E aí, por exemplo, eu vou ensinar pra vocês agora como é que você programa uma duração de re-head, por exemplo, beleza? Só que eu quero que ele acabe exatamente aqui, porque senão ele fica durando muito, ó. Fica mais ou menos até aqui durando. Eu não quero ele muito longo. Como é que eu faço pra controlar isso, Monte Cristo? Você vem aqui, ó, vem no envelope, eu vou zerar o ataque, senão ele demora muito pra começar, então zerando o ataque vai ficar de vez. O hold, eu quero que ele, quando eu deixo no hold no máximo, é como o hold em inglês é segurar, né? Então, eu tô dizendo pra ele, ó, enquanto a nota estiver ativa, no caso, nesse tempo aqui eu quero que o sample fique 100%. Eu não quero que ele corte no meio, eu quero que ele esteja 100%. Então, qualquer distância que eu coloque aqui, se o hold estiver no máximo, ele vai até essa distância que você setou, beleza? Então, o decay, eu tiro, o sustain eu tiro, o release eu tiro e fica mais ou menos assim. Tá vendo? Como ele acaba? Fica bem melhor assim, beleza?